E aí, gurizada, aqui é o seu Digão, trazendo mais um desafio do Digão. Dessa vez, estou postando a minha primeira revanche, né? O Baraki Osama pediu uma revanche, dessa vez em Total War Rome 2, né? E eu aceitei, aceitei o desafio, né? Eu trouxe os romanos e ele trouxe os macedônicos. Esse vídeo que vocês estão enxergando agora, ele foi produzido enquanto eu jogava, mas o comentário está sendo feito depois, né? Então, o vídeo é ao vivo, mas só que não é. Não sei por que, às vezes, tem esse problema de não aparecer a ponta do meu mouse. Mas que saco. Bom, enfim. Então, as nossas disposições, né? Vocês já podem ver. O que eu trouxe aqui? Eu trouxe um exército bem balanceado, só... Eu trouxe o meu contingente de Spearman, na verdade, composto por gladiadores, tá? E esses gladiadores eu sempre vou deixar, assim como eu estou fazendo agora, eles próximos à minha cavalaria. Porque foi pra isso que eu os contratei, digamos assim. Então, eu estou colocando duas cavalarias e dois gladiadores num flanco, duas cavalarias... Aliás, e depois uma cavalaria e dois gladiadores num outro flanco, né? No meu flanco direito. Bom, o que mais que eu trouxe aqui? Eu trouxe... Um, dois, três, quatro... Um, dois legionários. Dois... Pretorium. Trouxe também uma Eagle Cohort, não? É, eu trouxe também uma Eagle. Eu deixei ela bem no centro das minhas infantarias. Aqui a gente pode ver o meu adversário. Ele inicialmente se preparou numa linha defensiva, duas linhas defensivas, né? Aqui está o general dele. Olha só, um closer. Bem no general dele. Que são Companion Cavalry. Ele trouxe, então, quatro Companion Cavalry, sendo um deles a unidade general. E o resto... Tudo... Tudo infantaria. Ele não trouxe nada, também, de arqueiros, né? Já eu trouxe quatro Seren Archers. Eles não fazem, assim, lá, grande diferença, né? Os meus arqueiros pra essa partida. Mas... Vamos lá, né? Ó, eu tento selecionar eles, assim como eles estão embaralhados mesmo, e colocar pra frente. E aí eles se separam, né? Ah, isso eu achei um saco. Mas... Vamos lá. Enquanto eu vou avançando, o Barak Osama decidiu fazer uma coisa diferente, né? Que foi pegar aquelas duas linhas e transformar numa só e numa defesa dele. Que que foi, querida? Minha gata aqui tá... Caminhando desesperadamente. Essa aqui fugiu. Fugiu? Essa é boda. Agora... Agora já voltou. Bom... Eu avanço com a minha... Com o meu exército todo, né? Não tô... Eu mudei aqui a minha tática de ataque para os meus arqueiros. Eu coloquei eles nos flancos. Porque a ideia agora, pelo menos, era de atacar eles... Usar os arqueiros num ângulo melhor, né? Num ângulo que eles fossem mais mortais. Então eu coloquei eles pro flanco, mas eu queria mirar daí pro meio. Entendeu? Tipo... Atacando eles pelos lados. Então, esses movimentos aqui agora, iniciais nos flancos, é mais pra não permitir que ele saia dessa formação. Eu vou depois, aos poucos, afastando as minhas formações de cavalaria com os gladiadores. Pra que ele não saia dessa posição. Aqui eu voltei atrás, eu coloquei... Eu mandei todos os meus arqueiros ficarem em linha, na minha frente mesmo. Porque se eles mant... Se o meu adversário mantiver aquele ângulo ali com seus... Com seus... Com as suas falanges. Eu posso acertar eles... Ele pelos... Pelos flancos... De... Daquelas que estão fazendo inclinação, né? E vai dar certo isso aí. Ó, então agora sim, eu vou separando conforme eu tinha prometido, né? Eu preferia ter... Tá comentando isso a partir do replay, se os replays não tivessem corrompidos ainda, né? Apesar de... A gente vê, o jogo foi lançado em setembro, a gente tá em março já, e não... Não consertaram ainda os replays, então sou obrigado a ficar gravando enquanto eu jogo, né? O que foi? A gente tá gravando? Vai cá! Essa fujona! Bom, até que vocês podem ver. Comecei a meter uma pressão nele. E... E aí... Bom, uma unidade de cavalaria dele resolve me atacar, só que... O Baraka Osama, ele colocou algumas armadilhas ali na frente. Eu não sabia nem o que que era aquilo, mas são aqueles buracos que tu coloca na terra. É... Pitched Holes, uma coisa assim. E... Tem estacas, enfim. Só que os cavalos dele estão caindo nas próprias armadilhas, ó. Ele quis afugentar os meus... Os meus arqueiros, mas não... Não deu lá muito certo. Aí comecei a atirar nele pelas costas. Tá. E aqui é aquilo que eu tava falando, ó. Que eu queria atacar ele num ângulo não... Não reto, né? Queria... Tentar pegar ele pelos lados. Pra tentar ser mais eficiente. Gente, eu vi que aqui o ângulo não tava bom. E aqui eu vi que os caras já estavam em Fire at Will. Tava mirando já na unidade errada. Aqui, ó. Eu jurei que isso aqui era uma vaca. Quando eu vi. Mas não são os cavalos deles que caíam na própria armadilha. Tá, então ali, ó. Os números deles estão diminuindo já. E... Não trazer arqueiros da parte do meu adversário. Faz com que eu possa decidir a maior parte dos movimentos, né? De... De como a batalha vai ser, né? Porque ela tá seguindo o meu ritmo, né? Porque eu... Eu vou atacando. Ele fica parado. Aí aqui... Aí... Ele responde com uma cavalaria. E foi! Aí eu resolvo atacar as unidades dele ali. Porque, ó. Eu tô... Vou fazer um... Vou dar um charge agora com... No meu flanco esquerdo. Com... Com duas cavalarias e dois gladiadores. Naquelas duas unidades de cavalaria dele. Eu... Calculei que eu poderia vencer aquele charge ali. Bom, dei a ordem. E aqui, por outro lado, eu atraí a cavalaria pra perto do meu exército, né? E, enfim, agora vai começar o clash mesmo. Cada um mirando num. Deixa eu ver. Ali eu fiz um errinho, né? Eu mandei meu general correr pro lado errado, né? Bom, aqui eu tinha calculado que eu ia conseguir vencer eles, ó. Ah... Bom, aqui também. Com três unidades contra duas deles, eu também calculei que eu venceria. Mas o que eu tô fazendo com esses meus dois ataques contra a cavalaria dele, né? Ah... Ah... Que foi? Vem cá. Ah... Eu tava com medo de que ele vencesse o embate de cavalaria e pudesse me atacar pelas costas. Ah, aqui ele trouxe infantaria pra ajudar. Eu tirei a minha infantaria pra... Ah... Pra ele não atacar o meu cavaleiro. Consegui neutralizar de um lado. Então eu tava com medo que ele ia atacar nas minhas costas com a cavalaria dele, como ele tá tentando fazer agora. Porque ia me deixar bem mais vulnerável, né? Então eu ataquei a cavalaria dele por causa disso. Pelo menos eu tô mantendo ela fora do combate principal. Né? Dá pra ver que ele tá indo direto no general, ali é o centro da imagem. Mas, a essa altura, a infantaria dele já começa a dar break, né? Já... Sem apoio de cavalaria, a infantaria dele não consegue fazer grande coisa contra os meus legionários super treinados, enfim. Que é o segundo... É... O que que ele tem de infantaria viva ainda? Tem duas unidades aqui no centro. E mais uma que foi ajudar ele... Não, três. Minha três unidades aqui no centro. E lá no flanco esquerdo, que eu tenho cavalarias fugindo. E... Alguns gladiadores também. Não me importei muito porque... A batalha vai ser ganha, tá sendo decidida aqui no centro, né? É... Eu consegui... Ver o centro de gravidade nessa batalha, né? Como diria... Calvon Clausewitz. Né? O centro de gravidade... É... Foi exatamente ali onde a infantaria tava, e não... Lá num flanco qualquer. Né? Aqui, as minhas perdas foram... Mais ou menos... Foram um pouco maiores do que os meus ganhos, mas... Valeram a pena. Ah, e uma coisa que eu queria ver, que eu não tinha percebido ainda... É se eu atrap... Quando eu ultrapassei a linha dos... Dos... Como você dizia? Das... Das armadilhas dele, né? Eu não sei se meus soldados caíram na armadilha também. Ah, na verdade, eu nem sabia, nem vi como é que funcionava, né? Não tinha visto. Ah... Bueno. É, ali eu não atravessei. Só no meu ataque final, né? Enfim. Ah, que cara chato dele, né? O narrador, né? O narrador do... Do próprio Rome 2. Bom. Aqui resolvo reformar, então, as minhas linhas, né? Os meus... Legionários, sobreviventes... E vencedores, imortais, enfim. Tudo é bom. Tá, isso era um arqueiro... Deixa eu ver... Não tá ninguém... Não tem ninguém caindo, né? Mas... Vamos ver... Se os números... Se os meus arqueiros diminuem... Não... Eles teriam piscado em vermelho se alguém caísse na armadilha. Não caiu ninguém na armadilha. Elas já estão... Já estavam todas descobertas. Vamos ver com fogo, fica mais legal. Até tô impressionado, porque essa batalha aqui eu joguei na qualidade máxima de vídeo, né? E... O meu PC tá... Tá aguentando. Se fosse em setembro... Ah, ah, isso não ia acontecer. O jogo não ia rodar. Então... Acho que o patch 9 aí deu... Deu uma... Uma boa de uma melhorada. Deixa eu ver aqui... É, agora... É, eu não perdi nenhum legionário nas armadilhas. Elas já estavam todas descobertas. Bom, então agora só é o último charge, né? Dá pra ver ali até pela barrinha, no canto inferior esquerdo, que o amarelinho tá ganhando. Ou seja, as minhas... Eu tenho mais... O meu exército tem mais força do que o exército inimigo. A barrinha não conta só números de soldados, mas também a qualidade dos soldados que a gente tem, né? Então... Então... Aqui já vai... Se aproximar aqui então do fim... Tô tentando aqui fazer um envelopamento nele e... Perseguindo então com os meus gladiadores, o que ele tem de cavalaria. Porque... Ele não vai dar um charge nos meus gladiadores. E com isso também tô afastando os gladiadores de dar qualquer apoio pra... Pouca infantaria que ele... Que ele tinha sobrando. Né? Ele vai até conseguir dar a volta ali no... No... Nos meus gladiadores. Vai conseguir... Me fazer um ataque. E... Fui! Tô alinhando aí. Ó, lá... Mas de novo, eu seguro... Seguro a... A... A infantaria dele, que é aonde... O... O... O combate vai ser ganho, né? Eu até chego a perder o meu general, mas isso não é... Lá... Tão importante pras tropas romanas, né? O general dele ali também... Se foi... Moleu ou fugiu, sei lá o que que houve. Agora vocês podem... Ver como é que eu faço pra salvar os replays, olha só que interessante. Mas antes de acabar... Vamos dar uma olhada nos... Status. Dá pra ver ali ó... Teve uma unidade dele que matou muito, né? Mas... As demais... As demais ficaram com... Com... Resultados bem ruins. Já os meus legionários mantiveram uma boa média aí de kills. Todos eles. Então... É isso aí. Obrigado, Baraka Osama, por ter me desafiado mais uma vez. E por ter feito essa partida comigo. Agora... Leia... Fiquei quietinho. Bom... É isso aí pessoal. Obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço pra vocês. Fui. 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 É isso aí... Fui.